E aí galera, eu tô aqui. E eu tô direitinho na platina e... Tá bom. O Bruninho! Já apareceu, não? Já apareceu, não o Bruninho? Galera, eu pedi no canal, eu pedi pra vocês e pra vocês deixarem o like, que esse é o primeiro vídeo do canal. Ela tá bugada, velho! Tu não vai matar o cara no soco? Mais caralho! Pra que que tá? E eu preciso de ajuda aqui, é onde eu tenho. Porque tem um cara aqui. E eu vou pra aí, vou pegar esse outro aqui. Galera, eu queria avisar pra vocês que eu não sou de carrinho, que eu quero... colocar uma jovem. Porque eu tenho um quadro aqui. Que eu sou um pouquinho ruim. Tá lá. Cuidado aí, Bruninho! Tá morrendo o Panubi! O senhor tá morrendo o Panubi! Corre! 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 Batei o cara! Tamo assistindo! Matar! Tudo o que eu queria da minha vida! Não quinta não, Bruninho! Dá like aí! Gente, eu estou testando o meu nome Ô Bramil, tu quer que eu quito, velho Só eu queria que eu quito Vai de novo Oi? Olha o copio Os caras tem muito aqui, eu tenho 136, 71, 125, 288, 301, 307, 188, 277, 136, 95, meu Os caras estão com o livro dele Os caras estão com o livro dele Galera, só pra falar pra vocês Eu, às vezes, mito de carro Pode perguntar pra meus amigos Às vezes eu mito, às vezes não Já não, Bruninho Já não, Bruninho Bruninho Faz mundo e caramba Faz mundo e desdama Cadê esses caras, velho Sim, galera Vai sair vídeo de Bad Wars Todos os jogos que vocês pedirem Pedirem de celular E não podem ser pago Minecraft Não sei Só se for o teste Um dia eu tava fazendo o vídeo Mas só que tava travando Eu desinstalei o móvel Aí não deu pra completar o vídeo Eu acho que os caras aqui É o sininho O 언니 Doce que omaneu já tájunto assim? Travado caught 3 3 3 Amor, não tá chão muito, Estimei? Não está chão muito, Estimei? Não está chão. Está chão! É, eu, estou aqui! Estão amorados? Sim! É o que é? Sim! Não está chão. Cadê o fichar? Eu não tô achando uma arma boa, véi Caralho A.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O 001 Caralho 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 Cantar Caralho Eu vou usar por ai Eu só quero viver Estou muito feliz Mano, eu juro para si Porque eu estou em top Eu estou em 18 Então eu acho que estou em top 18 Galera, se quiser Que eu goste de me alcançar Um Dima Parece aquele cara Mas o nome é dele Aí Naquele Aí o cara bota o presidente Aí sai um monte de gente Um Dima, um Dima Uma engraçada Eita Mulher Do cachorro Eita Molha Deu crânio velho Eita Amor Eita Mulher Deu fora, mano, se vocês virem a final do Brasil e do Brasil e do Peru, bota aí nos comentários porque, mano do céu, teve uma falta aqui de segurança que deram a tesoura nele, foi 2 contra 1, e o Brasil tá ganhando, é muito bom, gente Pedro, o que é esse? Qual o nome desse cara? Eu vou deixar ela, Lu, quando eu estiver com ela, eu vou deixar ela Agora vai, então Eu vou deixar a carta, Pedro, hoje Como assim? Foi o que isso? Cartão vermelho com Gabriel Jesus? Ele foi o que? Vale, hoje mesmo vai ter um vídeo de Bad Wars, que vai gravar pra mim ou não? Vai ter um vídeo de Bad Wars, e eu vou logo avisar pra vocês que é chato, porque ele meu amigo tem azar e não cai no mesmo time, esse é problema da gente Isso é muito chato, velho Isso é muito chato, velho E se vocês quiserem descobrir como que cai no mesmo time, só fizeram no comentário que vocês estão jogando com uma pessoa, é só clicar na mesma hora do que a pessoa Aí vocês podem cair no mesmo mapa e no mesmo time, mas eu e meu amigo nunca caí no mesmo time, viu? Caímos não, caímos hoje, uma e ontem também Mano, mas foi na cagada, não foi? E as duas foi bem Eu tô esperando, bici A gente tá protegendo Aham Tu fica pegando as coisas, os dinos, e eu fico só fazendo protegendo Agora quando eu pego a tesoura, eu saio ralando todo mundo Sim galera, as vezes não vai ter vídeo de Free Fire porque meu irmão, eu dei essa conta pra ele também, ele pode jogar Ele não vai ter vídeo de Free Fire para você Vai! O que? O que? O que? Tá ouvi-se, eu já tô, ouro pato menino Queria eu, po Queria eu, torne-o eu tavaendo está vindo vai estar vindo vai eu quero que eu estou com a sa eu ganhei esse aqui mas não ganhei ele Tchau, tchau. Tchau. Tchau.